Fala seus americanos de Araque, 5 motos custom anunciadas na internet a preços sem noção cara, a galera perdeu a noção bicho As motos custom deixam de ser fabricadas no Brasil, a gente tem pouquíssimas marcas comercializando motocicletas no estilo custom E as pessoas simplesmente perderam a noção na hora de vender as motocicletas e abastecer o famigerado mercado custom nacional Que sufoca a passos largos, impulsionado por uma ganância alheia, cara, aqui agora no seu moto diário Antes de partir para o vídeo pessoal, se você puder se inscreva como membro moto diário E também acesse a motolojamotodiário.com, onde você pode adquirir camisas do movimento Sou Mais Custom Que ajudam a fomentar o canal e garantir a manutenção dos vídeos aqui diariamente Muito obrigado Nós estamos falando isso aqui né pessoal, desde que houveram os aumentos de preço da Harley Davidson Desde que motos, marcas de moto tiram motos custom de linha no Brasil A última sumiça, se não me engano, foi a Boulevard 1800, M1800, parece que saiu também, também era uma moto cara Mas o fato é que, desde que o mercado nacional vem sendo bombardeado pela falta de motocicletas custom Nós estamos sofrendo aí um boicote até mesmo por parte das pessoas que estão comercializando as custom Aqui no Brasil Então sim, eu quis trazer esse vídeo hoje em tom de piada mesmo Porque tem que dar risada no negócio desse né, não tem condição Eu trouxe aqui cinco motocicletas para vocês Duas né, da famigerada Honda né, que fez o favor de tirar as custas aí no passado Duas da fábrica de piano né, da Yamaha Ou Yamaha, que estão com os preços bem elevadinhos no mercado nacional De acordo com as melhores do ramo internet né, de acordo com os preços de internet Comparados com o preço nacional da tabela FIP e uma moto da Suzuki Tá, então a partir de agora vamos falar dessas motocicletas aí Bom pessoal, todos nós sabemos que as motocicletas que nós vamos falar aqui agora São motocicletas de excelente qualidade Ninguém está questionando aqui né, o serviço que essas motocicletas prestaram aí E prestam até hoje para o famigerado movimento custo nacional Essas motos elas foram muito vendidas no passado né Muito vendidas com relação aos custom né Porque com relação a outras modalidades sempre teve uma subvenda de moto custo no Brasil Mas o fato é que essas motocicletas elas estão disponíveis hoje no mercado nacional São comercializadas em todos os estados né Muitas vezes essa comercialização ela parte por conta das garagens né Das concessionárias Mas muito disso vem também na internet né Que são os donos Que seria aquela avena privada né Diretamente com o dono da motocicleta E obviamente esses preços eles tem Se impulsionado em um nível astronômico né Que nos faz questionar se realmente esses motocicletas elas valem isso tudo né Então a primeira delas como não poderia deixar de ser Uma das motos mais categóricas custom japonesa nacional né Que é a Honda Shadow 750 Uma moto fantástica Nós já falamos dela muitas vezes aqui no canal É um tanque de guerra Uma moto excelente Bonita Seria uma Harley da Honda né A Shadow 750 nós temos diversos preços aí Mas muito me assustou em um anúncio que eu vi em um site Que eu não vou citar o nome aqui Um site da internet né What? Obviamente que isso é site da internet né A moto Honda Shadow É uma moto né Tradicional Essa seria uma Shadow Aero Ano 2007 Uma moto que até hoje é fabricada e comercializada nos Estados Unidos Uma moto sem grandes regalias Então é uma moto que traz freadisco só na roda dianteira Ela tem a problemática toda de não ter freadisco na traseira É uma moto difícil de parar né Eu já tive uma Eu sei muito bem o que que é O preço sugerido dessa moto Até aumentou um pouco na FIPE tá A FIPE ela tinha um preço menor Ela sai hoje a 18.763 reais né Mas quando nós vamos procurar essa moto dos melhores do ramo Os caras tão vendendo essa moto Tem gente pedindo 27 27 mil reais em uma Honda Shadow Cara por favor né Vamos combinar né cara É uma Shadow de ouro Né 18.763 reais de tabela FIPE O cara me pede Ter desfaçatez de pedir 27 mil pila Mas não vale Não vale uma moto 2007 É uma moto que está com 13 anos de uso É uma moto que não fabrica mais no Brasil É uma moto que ainda não existe uma dificuldade grande de se encontrar peça Mas isso daqui a pouco vai existir Então eu acho que nós temos que ser razoáveis com os preços dessas motos Para que essas motos continuem circulando Porque o que vai acontecer nisso aí É o cara ficar com a moto o resto da vida 27 mil reais em uma moto que tabela FIPE 18 Né Dá uma diferença aí de 8.237 reais Por que? Nós temos motos do mesmo ano Que estão com preço menor Obviamente eu não estou aqui para querer Botar preço na moto das pessoas Tem todo um valor sentimental Mas o fato é que é muito alto Estamos falando aí de mais de 8 mil Quase 8.237 reais De diferença de uma moto para outra Tá? Bom Então Pessoal qual que é a minha dica? Para comprar esse tipo de moto Tem que pesquisar Tem muita opção no Brasil ainda Tem pessoas que são razoáveis no preço Existem preços que são razoáveis para o bolso Mas o fato é que é 27 mil reais Em uma moto Cheia do 750 Que custa 18 mil na tabela FIPE 27 mil reais Você compra Obviamente são coisas diferentes Estão querendo induzir a compra Mas compra uma Uma Harley Davidson 883 Que também é uma moto que agora saiu de linha Uma Iron 883 Mas tudo bem E até Até mesmo outras motos, tá? Vamos lá Inclusive por 27 mil reais A gente leva até motos Que tem um cilindrado maior Do que a Shadow, tá? Depois a gente pode discutir isso aqui Nossa segunda moto Dentro da Honda também Obviamente, tá? Obviamente isso não é culpa da Honda, tá pessoal? Isso é Simplesmente um mercado Desaquecido Despreparado Que não recebe produto custom Respondendo a altura Onde você tem muita oferta Aliás Onde você tem pouca oferta E muita procura, né? Honda Shadow 600 É outra vilã aí Dos preços altos Inclusive Dos preços altos Inclusive Pra comprar a moto usada custom Hoje em dia Tá valendo a pena fugir da Honda Porque realmente As pessoas estão pedindo muito dinheiro Pra essas motos Que são Motos Mad Max Motos do passado Motos que vão Daqui a pouco Tá com a quilometragem muito alta Daqui a pouco Tá com dificuldade de encontrar peça Honda Shadow 600 Ano 2001 Tabela FIP dela Custa 14.852 reais E simplesmente A pessoa tem A disfarçatez De anunciar essa moto Num site aí Da internet Por 21.900 reais É um preço Que não é What? É só pra que pode Ai 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 21.900 reais É uma Honda Shadow De ouro Cara É uma Shadow 600 Que pertenceu A nobreza Imperial Que que é isso Cara Que que é isso Mas vamos lá Yamaha Dragstark Moto que veio pra bater de frente Com a Shadow 750 Ano 2008 Uma moto Uma moto bonita Potente Forte Uma moto custom Acima de qualquer suspeita Com eixo cardan Uma moto perfeita Tá Uma moto Que é Sentar e rodar Mas O preço de tabela A FIP dela É 19.134 reais E nós temos aí Nos sites Algumas pessoas Pedindo nessa moto Pedindo nessa moto Que provavelmente Também deve ser Feita de ouro Deve ter Detalhes de ouro Nos raios da moto 26.200 reais 26.200 reais Cara Isso é Simplesmente 7.000 reais E 7.066 reais Acima do preço de tabela Dessa moto Então pessoal Vamos lá Estamos vivendo Em um momento Onde Além de toda a problemática Com moto custom Tá Nós temos também Uma grande dificuldade Pra conseguir Colocar no bolso O preço exorbitante Que estão pedindo Essas motos custom E vão discutir isso Aqui no canal Obviamente Daqui a pouco Tem que partir Pra moto de baixa cilindrada Pra moto de outras marcas Porque realmente As duas maiores Bambambãs Do Brasil Honda e Yamaha Estão impossíveis Yamaha Midnight Que é uma moto Extremamente cobiçada Bonita Forte Acima de qualquer suspeito Já falamos várias vezes Aqui no canal Não vou ser retórico De falar das características Dessa moto Mas quem a tem Sabe Quem as tem Na realidade Sabe exatamente Do que eu estou falando É uma moto muito boa Excelente Uma das melhores Da categoria Das motos Que nós estamos falando Hoje Ano 2015 30.750 reais Já é uma moto cara Já é uma moto Que realmente Ela tem um valor Agregado alto Mas é uma moto Que entrega muito É uma moto Que o cara Fica com essa moto Pro resto da vida E nós temos aí Nos preços De FIPE 30.750 reais Mas na internet O pessoal está pedindo Mais de 5.000 Acima Também não é um aumento Muito grande Está muito melhor Do que o que nós mostramos Anteriormente Então está saindo Por 36.000 reais Que dá 5.250 reais De aumento É uma coisa Desproporcional Nesse caso Até que não é muito Desproporcional Não Mas está muito acima Da FIPE Ainda Geralmente Você espera Ir na moto Custom Bem paga 2.000 3.000 reais Acima da FIPE Um preço Que fica justo Para todo mundo E as motos Vão rodar E vão servir O universo Custo Essa farra Vai acabar Sabe quando? O dia que voltar A moto Custom Não sei se isso vai acontecer Mas daqui a pouco Você tem custo Chegando a Royal Enfield Que já tem uma moto Custom lá fora Aí cabe essa novela Aí os preços Pum Porque aí vai ter Moto disponível No mercado Agora vamos para as motos De baixo cilindrado Nossa última motocicleta Número 5 Da balada Suzuki Intruder 250 A moto dos Correios Uma moto que foi Febre Nas autoescolas E Correios Na década De 2000 No início dos anos 2000 Essa Entre 95 e 2000 Essa Ou 97 Que ela chegou Essa é ano 1998 Uma moto aí Que já está na casa Dos seus 22 anos de idade É uma senhora Já é uma adultazinha Aliás Já é uma velhinha Vamos dizer assim Uma moto que está custando Hoje Preço de FIPE 4.120 reais Para levar para casa Uma custom pocket Para colocar no bolso E levar para casa Mas A galera está pedindo As melhores do ramo Na internet 7.800 reais 3.700 680 reais A mais Do que O preço De FIPE Né pessoal Então assim ó Trouxemos aqui Cinco motocicletas Que estão Sendo comercializadas As primeiras Tenham diferença Muito grande Shed 750 A maior diferença De todos 8.237 reais A mais Tem que ser muito louco Para pagar Ainda mais se for financiado Aí tem que ser louco mesmo Então Pessoal Vamos ponderar No preço das custos Aí no Brasil Vamos fazer mais pesquisas Desse tipo Vamos trazer isso Para o conhecimento Público Mas Põe na cabeça Se um dia O mercado custo Voltar Esse preço Cai Beleza? É isso aí galera Se você gostou do vídeo Deixe seu like Se você recebeu esse vídeo Pela primeira vez Pelo algoritmo Do YouTube Se inscreva no canal Somos mais de 14 mil Se você puder Acesse Motoloja Motodiário .com E adquira uma camisa Do movimento Sou Mais Custom E ajude a fomentar o canal E garantir a manutenção Diária dos vídeos aqui Beleza? Uma ótima semana Daqui a pouco eu volto Valeu